Como funciona as taxas do PagSeguro? Bom, já estou aqui assim dentro do site, como vocês podem ver Aqui eu escolhi assim o modelo da Minizinha Porque todas elas são o mesmo formato de pagamento Nenhuma delas acaba mudando E aqui as principais vantagens que você tem De ter essa máquina, no caso a Minizinha Primeiro, você não vai precisar pagar aluguel Além de que você vai ter 5 anos de garantia Se der algum tipo de defeito É só você mandar mensagem para eles Que eles vão assim te entregar uma nova máquina Como já aconteceu comigo Se eu não me engano, acho que foi 3 anos ou 4 anos Depois que eu estava assim utilizando a minha máquina Ela acabou tendo um problema Eu entrei em contato com eles Eles pediram para eu devolver a máquina E mandaram assim uma máquina nova Além de que ele tem conexão assim via Wi-Fi e também chip Além de ser ideal para pequenos empreendedores E também para as empresas Além de que aceita todas as bandeiras Que existem assim no mercado E você também pode usar o seu dinheiro na sua conta bancária Como cartão pré-pago internacional Da PagSeguro Porém, esse daí o cartão é grátis Até o final do ano, agora de 2019 E você pode assim parcelar as suas vendas Em até 12 vezes no cartão Você pode escolher 12 vezes no cartão Sem juros Ou se você pode assim botar os juros para o comprador Você não vai precisar assim de nenhum tipo de celular E também pode usar também agora aquele moderno A forma moderna agora de fazer os pagamentos Que é por aproximação Além de que você pode enviar assim gratuitamente os comprovantes por SMS E essa máquina assim ela é ideal para quem trabalha com lojas Quem é também profissional liberal Taxista, restaurante Quem trabalha com salão Cultura, entretenimento Vários outros tipos de modelo Você pode estar assim utilizando Essa máquina sem problema nenhum Você pode também simular assim as suas vendas De quanto é que você vai receber É só você baixar assim o aplicativo do PagSeguro Sem problema nenhum E ele está com uma promoção de taxa zero no débito e crédito A vista nos seus 3 primeiros meses Ou seja, você não vai pagar nada de taxa Nos 3 primeiros meses Da sua utilização da sua máquina Aqui tem a simulação que ele faz com 30 dias Ele te dá assim uma taxa de 3,19% a vista E de 3,79% a parcelado No caso é cobrado em cima de cada parcela Tem também se você quiser botar para 14 dias E tem também a opção de na hora Tem também a função do débito Que no caso o débito aceita praticamente todas as bandeiras também E paga no caso 1,99% no caso do à vista E também se você trabalha assim com algum ramo alimentício Você também pode estar assim recebendo Através de Sodex, Alelo, Tique E também o Vale Refeição Sem problema nenhum E se você quiser assim Adquirir a sua maquinazinha Com desconto promocional É só você clicar aqui embaixo no link Estaremos deixando aqui na descrição Bom pessoal, por hoje é só Caso tenha ficado com alguma dúvida É só deixar aqui embaixo nos comentários do vídeo E vamos para o online ficar expert nisso E vamos para o online ficar 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 E vamos para o online ficar